Fala pessoal, a precificação da cirurgia é um assunto muito popular que envolve questões desde a complexidade do ato cirúrgico até mesmo a qualidade dos serviços prestados. E sobre a cirurgia mais bem paga da história, há registros no Jornal da Saúde do Rei Luís XIV na Biblioteca Nacional de Paris, afirmando que o Rei Sol, como era chamado, sofria de fístula há 10 anos e tinha sido tratado com cáustos, pulgantes, para tentar fazer a cicatização, mas não tinha tido melhora nenhuma. Foi aí que o primeiro cirurgião real, Félix de Tassi, foi convocado para realizar o tratamento cirúrgico do rei, mas ele não tinha experiência nenhuma com o tratamento de fístulas anais. Então decidiu enviar os soldados para as ruas de Paris para examinar os pobres mendigos que tinham fístulas anais para realizar um tratamento por um ano sobre as mais variadas técnicas cirúrgicas de fístulas anais para obter sucesso na cirurgia do rei. E essa operação foi realizada no Palácio de Versalhes, no Salão Olho de Boi, em 18 de novembro de 1686. E em 15 de janeiro de 1687, o Rei Sol, recuperado e curado, é retratado contente pescando nos Jardins de Versalhes. E de tão contente e satisfeito com o resultado da cirurgia, ele pagou para Félix 40 mil tálars, que é o equivalente a mais ou menos 480 mil dólares, além de uma linda fazenda. E em agradecimento, ele nobilizou Félix e, anos mais tarde, fundou a Academia Real de Cirurgia. E nessa ocasião, passou a ser elegante na corte ter doenças anais. E uma curiosidade do Rei Sol é que, apesar da propaganda deixada nas pinturas oficiais de um monarca soberano, majestoso e de aparência limpa, foi considerado um dos reis mais sujos da história da França. Foi assim que a cirurgia de fítula anal foi considerada a mais bem paga da história. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!